Oi pessoal, hoje vou ensinar como cortar tomate cereja de uma maneira mais rápida. Normalmente você pega o tomate e corta um por um. Com esse sistema a gente tem duas tampas de tapewé, né? Vamos pegar elas, vamos colocar o tomate todo dentro da tampa. Depois vamos pegar outra tampa, vamos colocar aqui. Vamos dar uma leve pressionada e depois pronto. Aqui tá a dica do Gianni. Viu como ficou? Perfeito! Se inscreva no canal para acompanhar as outras dicas. Até logo!